Como Pilates pode contribuir para o desenvolvimento humano e para a saúde mental? Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui com a professora Karen, nossa professora do Instituto Flamboyant de Pilates, para falar sobre essa temática. Então, Karen, tudo bem com você? Tudo bem, Lívia. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com você. Eu agradeço a sua participação e eu queria que você começasse contando para nós um pouquinho sobre a sua trajetória no Instituto Flamboyant e falando um pouquinho sobre o seu trabalho. Ok. Eu entrei no Instituto, agora completou sete anos e uns seis meses. Eu fui para o Instituto para substituir uma professora. Aí eu dei a minha primeira aula e ao final do dia o pessoal me chamou e conversou e eles me contrataram diretamente pelo Instituto. Então, eu faço esse trabalho lá há sete anos. nas terças e quintas-feiras, das sete da manhã até as onze e quarenta e cinco eu estou lá. Eu tenho cinco turmas lá de Pilates. E hoje nós estamos com a média, assim, de quase cem alunos, noventa e sete alunos. Coisa maravilhosa. Muito bom, muito bom isso. Conta para nós um pouquinho, então, sobre essa temática. Desde o que você vem trabalhando, e eu sei que você vem trabalhando com várias faixas etárias, diferentes até, como é que você tem percebido o impacto e a contribuição do Pilates no desenvolvimento humano das pessoas e também dentro do processo de contribuição para a saúde mental delas? Ok. Eu tenho... A minha faixa etária lá, eu trabalho com... Tenho alunos de doze anos até oitenta e sete anos. Nossa! Oitenta e sete anos. Nós temos um aluninho, assim, que é a nossa inspiração, né? A gente fala isso. Então, assim, cada faixa etária procura o Pilates com um objetivo. Esses de doze, quatorze anos, geralmente os pais que direcionam para fazer o método por conta da postura. Já a faixa etária de trinta até uns cinquenta vai mais por conta da dor. Só que aí lá ele vai pela dor, mas fica pelo amor, né? E acima sessenta, setenta, oitenta, vem busca de flexibilidade, força ou interação social mesmo. Mas, assim, o Pilates, né? A gente... O nome do método que foi criado por Joseph Pilates é Contrologia. Então, desde sempre, quando ele criou o método, ele falava muito sobre o controle do corpo, né? A mente e o corpo conectados. Então, era essa busca que ele queria realmente pela saúde do ser humano de forma integral. Então, assim, postura, a gente vai trabalhar, sim, essa correção postural. A gente vai trabalhar a dor, porque é uma cura do corpo pelo movimento. Flexibilidade, força. Então, todos esses benefícios a gente tem no método Pilates. E, assim, o ser humano nessa tríade, né? Corpo, mente e espírito. Que é o objetivo, é a frase que a gente sempre fala com o Pilates. O que a gente trabalha é isso. O corpo, mente e espírito, tudo integrado. Então, com certeza, o método Pilates, ele vai ajudar, sim, nesse desenvolvimento, nessa cura, nessa força, tanto do corpo e a mente também. Tudo conectado. E, assim, eu sei que já vão aí pra sete anos, você falando sete anos, seis meses, você tem várias histórias inúmeras, mas você consegue se lembrar de alguma história em particular, de algum aluno que te tocou, que o movimento dela ou dele fez algo, assim, que trouxe pra você uma percepção maior dessa temática que a gente tá conversando? Lívia, eu vou te falar, são inúmeras histórias. Não é uma história, não. Porque, realmente, é transformação. Assim, o mais importante que eu vejo, igual eu te falei, as pessoas vão procurando, ah, eu tô com dor na coluna. mas ela se descobre na prática, porque é um momento que, assim, busca concentração, vai descobrir, eles falam assim, nossa, tem músculo que eu não sabia que eu tinha. Então, é um autoconhecimento, sabe? E aí, eu percebo que as pessoas, é geral, eles se fortalecem. Como pessoas, como ser humano, ainda entra junto o trabalho do instituto, que é lindo, né? Então, essa questão da humanização, da socialização. Então, eu acredito que integra tudo em uma aula só. Então, assim, eu sempre sou tocada. Todas as aulas. Todas as aulas. Tem alguns que chegam bem dispersos. Ai, eu tô muito ansiosa. Eu tô ansioso. Começa a praticar. Fala, nossa, sempre agradecem. Professora, muito obrigada. Porque você mudou o meu dia hoje. Então, assim, eu sempre sou tocada. É muito grandioso enriquecedor, sabe? Ter esse retorno todos os dias pelos alunos. E é perceptível, assim, quando nós chegamos de vez em quando. A sua turma tá sempre fazendo uma comemoração, um café da manhã. Elas se unem, uma turma, a turma que está saindo, com a que está chegando. Fazem uma confraternização. Então, tem um toque muito especial de vocês nesse processo também de humanização, né? É verdade. É incrível a amizade que elas fazem, eles fazem. Então, assim, cada turminha aí termina, vão conversar lá fora e fica. Aí, às vezes, eu já dei duas aulas, elas estão lá no estacionamento conversando ainda. Então, esses laços, né? Reforça esses laços de amizade. Uma vai tomar café na casa da outra, aí quando é aniversário convida, vem pro meu aniversário. Então, e nós falamos muito isso, que é uma família. Os pilateiros de instituto, a gente fala que é uma família. É muito bacana mesmo. Então, Taren, deixa o convite pro pessoal, pra eles virem conhecer as aulas e se exercitar e se desenvolverem também. Com certeza. Pessoal, aguardo vocês. Venham fazer uma aula experimental, conhecer aqui o instituto, tá? Nós estamos lá terças e quintas, das sete da manhã até onze e quarenta e cinco. Pode ir, tá? Agenda a sua aula e vamos lá trabalhar o corpo, desenvolver, né? Como ser humano e criar esses laços que são maravilhosos. Um grande beijo e até a próxima, gente. Tchau. Obrigada. Obrigada, Karen. Muito obrigada, Lívia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.